e fala aí pessoal eu sou o ranger e vamos começar aqui uma gameplay casual de biker mais se formar do super nintendo tá bom que é o famoso jogo de corrida dos ratos então vamos iniciar aqui logo né vamos normal mesmo é porque essa aqui vai ser uma gameplay mais para liberar o game ó tem os três fatos aqui você pode escolher eu vou escolher ouvir na pique eu acho ele sensacional então vamos lá acho esse jogo maravilhoso cara acho ele maravilhoso mesmo é um jogo assim que lembra muito o rock n roll racing mas o rock n roll racing eu acho ele mais lento eu acho o rock n roll racing bem mais lento que esse jogo se joga que ele é bem mais rápido até para ser mais exato e se joga que ele é bem divertido é um jogo de de corrida né que que inovou inclusive tinha o desenho deles né que era esquadrão mate o nome o nome do desenho aí desses cara aí era esquadrão mate mas era bem divertido era bem sensacional mesmo filho da mãe ó só para esclarecer uma coisa que esse jogo aqui tá utilizando o chat só que não tô usando ele tá porque acho essas acho essas paradas bem injusta assim de usar chat então tô indo aqui na raça mesmo a única coisa que eu tô usando aqui são os cheiros infinitos né que o jogo me fez o favor de impossibilitar né então eu tô fazendo uma game play assim na raça mesmo para evitar de ficar usando x isso né que o pessoal fez o favor de colocar então vamos lá e a mão roa olha esse cenário cara aqui que maravilha de cenário mano parece que que era que é na praia uma coisa assim nossa tem que pesar fundo no acelerador e aí e aí Ai meu Deus Ah, errou Tô evitando de usar muito item aqui né, porque senão já viu né Senão o povo que tá assistindo esse vídeo aqui vai falar Ah, ele tá usando item demais, ele tá usando chat demais, então nem quero saber disso Esse jogo é muito bom mesmo E lembrando que eu tô jogando ele mais pra relembrar tá Ah, se apertando pra baixo você deixa a armadilha Ah, se apertando pra baixo você deixa a armadilha Mas eu prefiro pular mesmo E aí Tchau, tchau. Tchau. Porque quando eu tô jogando um jogo assim de boa, aí fica caladinho e nem comenta muita coisa. Olha a distância que eu tomei. Nossa. Tchau. Tchau. Olha esse sondal maldito, cara. Tchau. 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 Nossa senhora. Ok! Adiós! Ok! E aí E aí Ai ai essa foi a game play de biker mais se from Mars espero que vocês tenham curtido E aí Vamos ver a qualificação aqui vini primeiro grazie pitch em segundo limburger em terceiro carban com quarto modo quinto e todo o incesto Bom gente essa foi mais para relembrar mesmo espero que vocês tenham curtido a game play se curtiram de aqui like de aquele joinha tá certo E vamos bater a marca de 300 inscritos por canal tá bom eu vou ficando por aqui até a próxima valeu E aí E aí